Olá minhas lindonas, tudo joia com vocês? Bom, vamos gravar vídeo de recebidos hoje Olha que esses recebidos Tá mês de maio, mês de março, mês de junho, mês de julho Bom gente, eu não recebo muita coisa, né? Vou ser bem sincera com vocês Geralmente eu recebo assim quando eu vou em algum evento Às vezes pinga alguma coisa na minha casa Mas assim, não é sempre Então não tenho muita coisa pra mostrar pra vocês todos os meses Aí eu tive que ficar deixando lá E aí eu fiz um mutirão E tô mostrando pra vocês hoje os recebidos Eu vou colocar mês de junho e julho, tá bom? Pra não ficar muito feio Mas eu acho que deve ter coisa de maio aí também, viu? Se bobear Então vamos lá pro nosso recebido de hoje Bom meninas, eu vou começar com essa sacolona aqui, ó Da Salvatore Cosméticos Muito pesadinha Bom, pra quem não sabe E pra quem acompanha aqui o canal, as redes sociais Eu ganhei o concurso deles Que teve na Hair Brasil Que é o Bomba Meu Blog Eu fiquei em primeiro lugar Então, além do prêmio de 500 reais em dinheiro E também ter o banner no site deles Que acho que inclusive deve estar ainda Porque eu entrei semana passada e ainda estava É capaz de estar lá ainda Então, além do dinheiro Do banner Da divulgação deles E eu ganhei também produtos Eu ganhei uma sacola cheia de produtos Com bastante coisa deles Essa sacola é linda É da linha Nova Que eles estão trabalhando agora Que é a Taíno Terapia Salvatore Ó, muito legal E veio bem recheadinha Vou mostrar pra vocês Muita coisa que eu já tô usando Eu tive que tirar lá do banheiro Pra mostrar pra vocês Porque muita coisa que eu já tô usando, gente Porque, gente Eu sou dessas Eu ganho E eu tenho que sair usando tudo Enquanto eu não uso tudo Eu não fico feliz Olha, uma que eu tô usando muito Eu vou mostrar como meu favorito Primeiro, assim Eu uso, 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 uso muito Essa linha aqui Da Salvatore É... O que eu uso muito? Ela é um reconstrutor Então ela devolve a massa pro seu cabelo E o meu cabelo Ele realmente tá precisando de massa Então várias pessoas realmente falaram Que ele tá precisando Repor a massa Sabe? E essa aqui Ele repõe a massa É sistema de reposição de massa Para cabelos danificados Aí eu tô usando muito Ele fica lá no meu banheiro Na verdade É o que eu mais tô usando É ele ultimamente É que você não pode usar sempre, tá? Esse shampoo não pode ser sempre Então geralmente eu uso A cada 15 dias, tá? É... Aí tem o shampoo E tem a máscara também Hum... Pra vocês verem Como eu tô usando bastante, ó Daqui a pouco vai acabar o negócio Mas aí a gente tô usando Também é tão bom Meu cabelo fica maravilhoso com ele Eu adoro Aí veio esse aqui Veio esse Que esse daqui eu já conheço Então praticamente Eu não tô usando muito Porque eu já tinha recebido deles E aí eu já tenho Eu já tô usando Então esse daqui tá praticamente fechado Essa aqui Era uma máscara de pós-tratamento E hidratação Óleo de argã Oca argã É bem cheiroso também Aí é o shampoozinho E a máscara Tá? Só que esse daqui eu não tô usando Porque eu já usava antes Aí meninas Tem esse aqui também, ó Que eu já tava usando muito, muito, muito Que é Salvatore Class É uma linha nova também É rico em antioxidantes E ômega 3, 6, 7, 9 E ele é um... Óleo... Com óleos essenciais Aí tem o shampoozinho também Da linha nova Glass E tem a máscara Os dois são muito cheirosos Eu tô usando muito, muito, muito Eu adoro, adoro Então eu sempre faço isso, gente Quando eu não uso esse aqui Que é a cada 15 dias Eu tô usando esse aqui, ó Tá? Eu uso esse aqui no lugar Às vezes eu venho e pego outro Mas geralmente é aquele ali Que eu tô usando Aí tem esse aqui também Que tá fechadinho Também não tô usando Porque eu já tinha Já tinha recebido deles Então eu já estava usando Que é essa Salvatore Oca American Oil Que é pós-certamento de hidratação Realmente esse daqui é muito cheiroso Ele devolve muita vida pro cabelo Nossa! Esse cabelo tá danificado assim E você precisa hidratar ele, sabe? Deixar bem hidratado as pontas Isso aqui é maravilhoso essa máscara Aí é a mesma coisa Vem no shampoo Tá vendo? Tem um shampoozinho E tem a máscara também Ah, esse daqui é maravilhoso, gente Eu adoro, adoro Aí esse aqui eu também não tô usando Porque eu já usava dele Então eu quero mudar, né? Aí esse aqui, ó Eu gostei muito dele Porém eu tô usando menos, tá? Esse aqui é o Salvatore Bioplans Ele também é reconstrução de massa Ele repõe a massa também dos cabelos É igual aquele azulzinho que eu mostrei pra vocês Aí vem o shampoozinho também Vem o shampoo E vem a máscara dele também Que é uma máscara bem bonita Olha esse pote Achei a coisa mais linda O porquê que eu tô usando um pouquinho menos ele? Além de ser uma reconstrução de massa Então eu já tô usando o azulzinho Ele deixa o couro cabeludo refrescante Sabe quando você passa algum shampoo e condicionador E o seu couro cabeludo fica refrescante assim? Parece que você jogou um house na cabeça É mais ou menos isso Esse aqui parece que eu joguei um house na cabeça Fica muito refrescante E eu particularmente não sou tão fã de coisas que fica Sabe? Que essa coisa parece que jogou house e gelo junto assim na cabeça Eu não sou muito fã Mas tem gente que gosta bastante, né? Mas mesmo assim eu vou usar ele Sem dúvidas Porque repõe massa E eu preciso muito E aquele meu lá não vai durar muito tempo Então com certeza eu vou usar Mas por enquanto eu tô deixando ele guardadinho, sabe? Mas com certeza é maravilhoso Não tem nem o que falar, gente O cheiro é muito, muito, muito bom Ó, ele tem cheiro Só o cheiro dele Já tem cheiro de hortelã Ai Tomar cuidado que esse daqui ele vira bem Ó, tá vendo ele? Esse daqui ele fica mais assim É ótimo tudo Mas por enquanto eu não vou usar ele, sabe? Eu vou esperar um pouquinho Ai, sujou meu dedo Olha que monte Peraí que eu não vou desperdiçar não, gente Isso aqui não pode desperdiçar Deixa eu jogar aqui Um cantinho Pronto Aí Veio também algumas amostras Né? Então veio esse Salvatore Procolor Veio mais Salvatore Procolor aqui De amostra Veio duas amostras daquela Que eu mostrei pra vocês azulzinho Que é o de óleo de argã Que eu já usava Então tá aqui também E veio esse daqui Que eu já usei Veio dois dele Eu já usei Que é muito bom Chama Steel Hair Ele é desestressante Da fibra capilar Fala que tem ação imediata E realmente tem O cheiro dele não é muito agradável Só que o resultado é incrível Sabe? Ele repara totalmente as pontas Assim Tô gostando muito de usar ele É Então já Usei até outra amostrinha que veio E veio também esse olhinho Que, ai gente É minha paixão esse óleo, né? Eu sou fã zácea Eu tenho três óleos da Salvatore E eu uso muito Muito, muito, muito Porque eu gosto muito É esse aqui, ó Ela tá fechadinha ainda Vou até mostrar pra vocês Gente, o cheiro de Ai gente, que delícia Ai que cheiro bom Ai que maravilha Esse cheiro aqui É o mesmo desse Entendeu? Ele é o trio Esse aqui, ó É o trio Então ele tem o mesmo cheiro E ele é maravilhoso, gente Maravilhoso, maravilhoso Tem com óleo de ojom também Protetor térmico finalizador Então é pra usar A hora pra finalizar Só que como eu já tenho dele E de outros Então eu tô deixando ele fechadinho também E vem esse aqui também Só que eu já usei, gente Esse aqui Eu vejo três Mas eu já usei dois E na verdade Dois e meio Porque esse daqui tá na metade Eu catei lá do Beryl Pra mostrar pra vocês também Mas eu já tô usando Esse aqui, gente É o Tutã e Mudo Ele, na verdade O lançamento dele Foi na Beauty Fair Do ano passado Eu já tinha ganhado dele Deles lá na Beauty Fair E aí agora recebi de novo Na sacolinha Mas é um que eu gosto muito O efeito dele é sem imediato Também você passa Já fica baixinho Fica bem gostoso o cabelo Sabe? O efeito é bem Bem tchão Aí esse aqui, ó Então esse aqui Foi os recebidos da Salvatore Lembrando que eu recebi Na Rare Brasil Junto com o meu prêmio Eu gostei muito De ter participado Foi maravilhoso Assim pra mim, sabe? Eu realmente Não esperava receber Uma sacola tão cheia De coisa assim, né, gente? Muito gostoso Eu adoro cuidar do cabelo Com essas coisas cheirosas Assim, muito gostoso Muito bom Aí da Dani Cosméticos Dani Cosméticos É uma loja de cosméticos Que tem aqui na minha cidade Tá? Em Americana Na verdade ela existe Em outros lugares também Mas a que eu recebi Foi de Americana Foi a Mariela Que me mandou Como que foi isso aqui? Eu fui em um evento deles Recentemente York Show Solidário Da Dani Cosméticos Onde toda a verba Ia ser revertida Pra uma instituição Que eles iam ajudar E no final Deu acho que 22 mil Se não me engano Se não me falo a memória Deu 22 mil de arrecadação Foi muito legal E aí eles chamaram Algumas blogueiras da região Pra até ir lá cobrir o evento Tudo Inclusive no dia Eu até gravei vlog pra vocês Porém eu perdi algumas partes Porque foi do meu celular E deu tchutchu na hora Eu perdi algumas partes Por isso que eu não postei aqui Foi muito bacana Teve várias palestras Teve também presença Da Vult Da Vult Da Taif Maybelline Foi muito bacana Gente Muito bacana E aí Pra agradecer também Que a gente foi Ela deu uma sacolinha Pra gente Sabe Então vê se sacolinha aqui Escreve Dani Aí veio um batom E um lápis de olho Da Dani mesmo 37 anos Dani Que é da própria marca Eu vou abrir pra gente ver Que eu não abri ainda Eu fiquei esperando gente Você acha que eu vou abrir Sem vocês verem? Jamais Jamais Fiquei esperando Pra mostrar Olha que batom lindo Gente Que cor mais linda A cor que eu mais gosto É essa aqui É a que eu mais gosto Vocês sabem né Eu sempre uso cores assim Ó Amei Maravilhoso Amei Então vê esse batom E veio um lápis de olho Também da Dani Deixa eu ver se é bom Ó é pretinho E veio um lápis de olho Também Ah Ah tá Esse daqui é um negócio Da Taif Mas por que que tá aqui Eu acho que esse daqui É de outra sacola Gente Fez confusão Aí veio também Essa máscara da Maybelline Que eu adoro Tecolossal É Eu vou deixar fechadinha Porque tem bastante máscaras ali Inclusive da Maybelline Então eu vou usando o primeiro E depois eu abro essa daqui Né Pra não estragar Mas é uma Tecolossal Veio também Um esmalte Da Gil Antonelli Chama Dar o que falar Cintilante Da Colorama Olha que lindo 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 Aí veio um Du de sombras Na verdade um du de sobrancelhas Da Vult Esse aqui eu acho que é modelo novo Porque eu ainda não tinha visto Porque a Vult de sobrancelha Era diferente Né O du deles Bem legalzinho Tá fechadinho Lacrado também Porque como minha sobrancelha eu fiz a micropigmentação Então praticamente eu não tô usando Né É Mas isso daqui porque não precisa E eu tenho bastante aberto também Então eu vou deixar Guardado Não vou usar não Ó Que lindo O piercing É meio ressecadinho Aí eu tô usando Sabe Que melhora bastante Né E tem mais alguma coisa Aqui Ah é E tem um apontador Que eu já tô usando ele Eu vim só mostrar pra vocês E vem um apontador também No meu Tá Então esse aqui foi os recebidos Da Dani Cosméticos Foi muito legal Eu adorei Eu adoro ir nos eventos da Dani Sempre quando tem Eles me chamam Eu sempre tô marcando presença É Eu gosto muito Muito, muito, muito mesmo Assim Acho muito legal As ideias Sabe Que eles têm voltado pra gente Aí gente Tem a Felps também Ó A Felps eu recebi essa sacola E aí a Felps Esse aqui Eu recebi Na Hair Brasil Também Na verdade Alguns eu recebi Mandaram pra mim em casa E outros eu recebi Na Hair Brasil Aí eu juntei tudo já Dentro da sacola E mostrei de uma vez E foi muito legal Na verdade A Felps Eu e mais 22 meninas 22 blogueiras Nós participamos No palco da Felps Na Hair Brasil Foi muito gostoso Sabe E aí Esse aqui Eles mandaram pra mim em casa Ó Esse aqui Eles mandaram em casa pra mim Então foi esse aqui Felps Profissional Ele é o Unique Queen E é muito legal Gente Ele é reconstrução capilar Controla o frizz Proteção contra o calor Realça o brilho natural Tem filtro Solar Facilita na escovação Efeito Desembaraçador Prolonga o penteado E previne as pontas duplas Eu já tinha dele Que eu recebi Na Beauty Fair No ano passado Só que eu recebi A amostrinha Sabe Ele pequeno E agora tem o grandão Eu gosto muito É muito bacana Deixa o cabelo Bem protegido Com o calor Do secador Da chapinha Essas coisas assim Eu acho bem legal Aí veio também Junto esse termo É termo sem chave Creme pra pentear Pra cabelos danificados Ou quimicamente tratados Previne pontas duplas Com filtro também Esse aqui É o que eu mais estou usando Ele fica aqui Eu uso muito 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 Porque o cheiro dele É maravilhoso Tem cheiro de salão Gente é muito bom Muito bom Pena que é pequenininho Mas eu vou atrás Pra comprar o grande Porque é muito gostoso Aí esse aqui Eu recebi lá Então Esse aqui É um color protetor Ele é um shampoo Pra cabelos coloridos Protetor da cor Luminosidade Dupla fixação na cor Olha Esse daqui da Felps Ele tá fechadinho também Ainda não usei Porque eu tô usando Outros shampoos Mas aí depois Eu quero experimentar Esse aqui Bem legal E aí vem umas amostrinhas Também Que tava junto Na sacola E tem umas amostrinhas Tem esse aqui Felps Argila banho de brilho Vem no SOS Mas eu já usei Que é uma linha nova SOS Muito bom também Aí tem as amostrinhas Essas daqui Eu recebi junto Com esse aqui Sabe Quando vem em casa Aí eu recebi Essas amostrinhas aqui Inclusive é muito bom Esse shampoo aqui Eu quero comprar dele Extrato de bambu Cheira muito bom Vem esses dois aqui De Guaraná Aí esse aqui também Eu recebi lá No evento da Dani Viu Até esqueci Eu ia mostrar junto Esse aqui também É da Taif Eu recebi lá No evento da Dani É uma sacola da Taif Bem bonitinha Taif pro arte Assim E aí Aqui não veio muita coisa Não Viu Mas foi legal Veio esse daqui Que eu já tenho Fechado Que ele é pra Pra colocar água Pra burrifar no cabelo O produto Alguma coisa assim Eu já tenho um Que eu uso às vezes Então esse daqui Tá fechadinho Vou deixar guardado É sempre bom ter isso aqui Né gente Em casa Facilita muito Às vezes tem muita coisa Que a gente tem que passar No cabelo Então ele é de espirrar Eu gosto Tem em casa Pra guardar Sabe E facilita Então eu recebi Esse daqui Que é da Proart Recebi também Essa necessária Olha que lindinha Gente Chama Cabelo Lovers Quem ama cabelos Prefere Taif Muito lindinho Uma necessarzinha Simplesinha Mas é uma gracinha Adorei Vou usar Vou usar Porque eu sou a louca Das necessaires Né Eu adoro Usar necessaires Nossa Comigo mesma Aí vem esses broches Olha que bonitinho Cabelocura Cabelocura Eu tenho cabelocura Cabelismo Eu tenho Taif Bonitinho Dois brochinhos Assim Aí esse daqui Gente Eu vou mostrar pra vocês Não é nada de tamassim Mas eu vou mostrar pra vocês Tá Recebi também Na Hair Brasil Da Catherine Hill No stand deles Como eu não tinha mostrado Então eu vou mostrar agora pra vocês Eu recebi Esse corretivo Facial Corretivinho Meio escurinho Mas dá pra usar Mas eu ainda não tô usando Porque eu tenho bastante corretivo Aí gente Ainda lá na Hair Brasil Eu recebi esse aqui Ó Da Probele Eu vou mostrar pra vocês Tá Mas porque eu não tinha mostrado Que eu achei legal Esse aqui Chama microinjeção Nutricomplex Ele serve pra você Passar no cabelo Pra dar brilho Pra você poder finalizar Com chapinha Essas coisas Então você usa E aí ele é assim Você chacoalha Ó Tá vendo E usa ele Aí tem esse aqui Que daqui sim Eu tô usando muito Esse é o Essential Hair Perfume capilar Gente É muito gostoso Toda vez que eu vou sair assim Eu dou uma espirradinha no cabelo Que fica uma delícia Eu adoro Lavar o cabelo E passar esse perfuminho Aqui da Probele também E tem esse aqui Que eu quero testar Junto com vocês Tá Em breve eu vou fazer Pra gente ver se dá certo Chama Argan Extrato Bom Lá ele fez o teste Ele falou que se você Colocando um tanto aqui Tem que ler aqui Como que faz Mas tem um tanto Que você coloca Mistura com água E ele forma um creme De hidratação Pois é Ficou um creme mesmo É muito legal Aqui tá só líquido Mas você misturando certinho Ele forma um creme Bem legalzinho E aí eu quero fazer Junto com vocês Esse daqui Tá Então em breve A gente vai testar juntas Pra ver se dá certo E pra encerrar Meninas Eu recebi lá também Na Hair Brasil Mas eu queria muito Mostrar pra vocês Porque a ideia dele São muito bacanas É esse esador multiuso É gente Ele serve pra tudo Né Então aqui ó Na caixa Tá mostrando Como se fosse de unha Que tá mostrando na caixa Então tem uns espetos De limpar unha Cortador Enfim Já do outro lado Aqui já tá mostrando Coisas de cabelo Pra quem é cabeleireiro Ó Então é legal também Pra organizar no salão E no outro também Que tem uns pentes E tal Aí pra gente Eles mandaram Né É muito legal Eles mandaram O novo deles Que é em transparente E acrílico Porque geralmente Tem preto Tem esse aqui também Que eu achei uma cor Bem bonitinha Bem legal Parece cor de tijolinho Né Parece que é um tijolinho Aí pra gente Eles deram O de acrílico Que eu achei super bacana A ideia E aí eu consegui Organizar tudo Assim Eu coloquei Em alguns nichos Os meus pincéis No outro Eu coloquei Algumas paletas Que eu tinha solta Essas mais fininhas Assim É Sempre ficava na gaveta Junto com as grandonas Então ficou legal Que eu consegui Organizar elas ali Quietinha De pé Enfim Um ótimo organizador Eu amei a ideia Então gente É isso Esses foram os meus recebidos Eu misturei O mês de junho Com o mês de julho Deu um pouco Até de maio Aí se bobear Mas eu tive que misturar Porque né Pra poder dar bastante Coisa pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de recebidos Do mês Se você gostou Deixa aqui embaixo Se você quer ver Se você quer ver alguma resenha Diferente Sobre alguma coisa Que eu mostrei Enfim Se interessar Deixa aqui embaixo Que com certeza Eu vou fazer pra vocês E lembrando Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Tá chegando agora Se inscreva Sempre tem vídeos Bacanas E assim que eu postar Se você tiver inscrita Você já vai receber Conteúdo novo Pra você Já vai aparecer Assim Priscila acabou de postar um vídeo E aí você já vem aqui e vê Beleza Então se inscreva no canal Deixe o seu joinha também Pra me ajudar na divulgação E compartilhe nas redes sociais É muito importante Pra que outras meninas Também possam conhecer O nosso canal Acesse o blog Pra mais informações Eu vou deixar um post Lá bonitinho pra vocês www.blogvocemaisbela.com.br Tá bom? É isso meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau